Às 21 horas e 40 minutos de ontem, o chamado de um homem dizendo que havia uma pessoa baleada na rua Esmeralda, 26, bairro Jardim Alto da Bela Vista, aqui em Maringá, mobilizou um aparato policial grande, com quatro viaturas da polícia militar e mais a equipe de choque, todos fortemente armados. As equipes, em suas viaturas, abriram as sirenes e partiram para o local, mas quando chegaram, não havia sido feito nenhum disparo de arma de fogo e ninguém estava ferido à bala. Os policiais militares souberam que tratava-se de um furto à residência. Souberam também, por parte do homem que acionou a polícia militar, que ele havia mentido sobre a ocorrência para que os policiais chegassem mais rápido. A aspirante Bruna disse que podia prender o homem por comunicação falsa, mas resolveu apenas dar-lhe uma reprimenda. A falsa comunicação de crime é uma situação muito complicada para a polícia. A gente atende os crimes devido à urgência deles, à emergência e à necessidade de viaturas. Então, uma situação de arrombamento não necessita de uma quantidade grande de viatura, que foi a quantidade que deslocou para cá. Necessita de uma quantidade menor. Então, a gente pede para as pessoas sempre relatar o que realmente está acontecendo e tomar cuidado nesse tipo de situação para não se pôr em perigo. Então, liga o 190, solicita a viatura, tente não se colocar em risco e relatar o que realmente está acontecendo.